Olha, estamos terminando agora a nossa visita a Moscou. Acabei de ter um almoço com o prefeito, uma pessoa importante aqui, acima dele só o presidente da República, é assim que eles se estruturam. E ele está me falando sobre a renovação incrível que a cidade de Moscou está vivendo, com construções, tem 7 mil quilômetros de cabo óptico, internet maravilhosa, funcionando muito bem, verticalizando as áreas pobres, as áreas das comunidades. Também fizeram uma grande renovação nas escolas, no departamento de saúde. Enfim, o Rio de Janeiro tem muito a aprender o Moscou. E os parceiros da prefeitura, que são todas empresas privadas, nós tivemos com eles e convidamos para que possam vir fazer, da mesma maneira que todos estão fazendo aqui, nos ajudar no progresso do Rio. Foi ótima viagem ao Moscou, fomos muito bem recebidos e todos amam o Rio.